Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, para comentar agora a Móble, a plataforma com aplicativo de comércio de imóveis e decoração, está agora, vendo a maturação do FIGITAL, todas as lojas físicas com operação saudável, como comentado na teleconferência, está focada agora na melhoria da rentabilidade, no ciclo financeiro, tentando encurtar aquilo e conseguindo progressivamente encurtar aquilo, e controle do fluxo de caixa, justamente focado na sobrevivência, tem uma melhora do macro, que é a única coisa que importa aqui, dado que a operação está bem engatilhada e ela tem feito isso com o primor. Todos os fatores aqui melhorando dentro do planejado. Esse foi, sem sombra de dúvida, o trimestre com análise mais tranquila que eu já fiz da operação. A demanda continua deprimida, o foco da operação em conservação de caixa, garantindo a sobrevivência para vencer esse momento pressionado, tem sido feito de forma muito positiva, a gente vê isso pela liquidez que a gente vai ver mais tarde. A operação teve recorde histórico na margem bruta, margem de contribuição 2 e margem de contribuição 3, o que obviamente mostra a capacidade dela de lidar com esse momento. Inclusive, tem um quadrinho que eu não vou colocar aqui, porque eu não vejo relevância, mas mostrando justamente o comparativo dela com os concorrentes, os concorrentes não conseguindo aumentar a margem, ela aumentando 4,4 pontos percentuais à margem bruta. Ganho de escala generalizado, mesmo no momento pressionado, a gente vê a expansão da Mobilog para novas localidades, deve ser feita no segundo semestre, a partir do segundo semestre, o que deve voltar a trazer ganhos na redução de custo logístico. Ela começa a ampliar mais a operação daquela parte da operação e a gente começa a ver justamente ainda mais a expansão do ganho com escala da operação. O custo de pessoal em lojas, reduzindo com o percentual da receita líquida do offline, das lojas físicas, então cada vez mais eficiente, a gente comentou isso de ganho de escala algumas vezes aqui, também com redução no custo de pessoal administrativo e em valor absoluto. Ciclo de conversão de caixa com forte e contínua redução, ainda com oportunidades especialmente com redução de estoque e prazo de pagamento, expectativa de tornar o ciclo de caixa negativo, o que é bem positivo, a gente gera caixa enquanto está tocando a operação. Operação completamente engatilhada para um estouro positivo assim que o mercado tiver uma melhora no sentido de melhoria do macro, começar a reduzir juros e por aí vai. Justamente um caminho que a gente está engatilhado. O operacional financeiro mostra o GMV e a receita líquida com a pressão comentada, dificuldade do crescimento setorial e conjuntural não específico da operação, a operação inclusive rendendo melhor do que o resto do mercado. As margens bruta e de contribuição 2 e 3 batendo recorde, alinhado com foco e melhoria contínua. E efeito positivo do FIGE, então a empresa toda engatilhada para estourar com o alívio do macro. Resultando num EBITDA ajustado no 0x0 ainda e prejuízo líquido de R$23 milhões, uma redução de 13% year on year, como vocês podem ver aí na tela. Vai responder com melhoria do cenário, não é o foco nesse momento, não é a preocupação aqui de curto prazo. Destaque para redução de custo de pessoal em lojas e redução de custo de pessoal administrativo, o primeiro como percentual de receita líquida em lojas e o segundo em valor absoluto. A gente tem a continuidade forte da redução do ciclo de conversão de caixa, com espaço para redução em maior, como comentado, especialmente em estoque e prazo de pagamentos, com expectativa de se tornar negativo, o que vai ser muito, muito positivo é trabalhar com dinheiro alheio. Consumo de caixa com forte redução, year on year, verso meus perdidos no passado, não preocupa, dada a forte liquidez, que a gente vê justamente agora na tela, pro pause aí para quem quiser dar uma olhada no fluxo e tal, mas basicamente a comparação daquele primeiro pinozinho com o último pinozinho, vocês têm uma noção de que a redução ainda tem um espaço gigantesco ali de buffer, de caixa para queimar, caso fosse o caso, mas eles ainda assim estão trabalhando ali na redução, trimestre passado, por exemplo, a gente tem geração de caixa, certo? Um pouco mais de cor com detalhes operacionais na tela, isso daí para o pause, a gente vê ali delta aumento da quantidade atendida ali pela mobile log das entregas, isso dito, tese muito alinhada à operação engatilhada para estourar com a melhoria do macro, dado que a parte técnica operacional ali está toda engatadinha, engaixadinha, a gente tem justamente só que tem um nível de aumento de demanda para ver isso daqui, e numa direção bem positiva, vai ser bem interessante assistir. A minha posição está aqui do lado, aquela última em 2,22, dobrada a posição como um todo, então, se o preço, o preço agora está acima daquele 2,22, mas se o preço voltar a cair, não vejo nenhum problema de aumentar a posição aqui, a operação em evolução cada vez mais, a gente vê os resultados do que está sendo feito, melhorias na operação, redução de custo, é questão de tempo, até ver isso daqui refletir com a melhoria do macro, na operação de forma muito agressiva, então não tenho pressa, estou me divertindo com a situação de assistir isso daqui. Implementação sendo seguida à risca, com dinamismo na calibragem, eventualmente uma adaptação ou outra, durante um período muito pressionado, o que denota claramente forte a resiliência da operação, que continua tendo meu entusiasmo, especialmente com desconto no preço, que ainda é muito ridiculamente agressivo, a gente vai ver isso daqui a um ano, um ano e meio, a galera vai parar para avaliar o quanto esse preço estava agora e o quanto vai estar no futuro. E com o operacional financeiro muito resiliente, considerando que jogaram até a pia da cozinha na contraempresa, a empresa está aqui, firme, forte, toda controladinha, toda azeitadazinha. Dúvida! Eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, só vai lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sendo latiando dúvida e vale lembrar que quem aprende a mensar bolsa opera com o melhor detalhe. Um grande beijo a todo mundo e até amanhã com mais análise e o Movimentos da Semana às 7. E essa semana tem Movimentos Ultrapar e Zemp Burger King. Valeu galera, beijão!